Salve, salve rapaziada! Começando mais um vídeo aqui no canal de Sprengame. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Galera, estamos aqui com um standoff 2 aí, galera. Vamos estar fazendo aquela gameplay pesada, beleza? Então, quando entrar aqui na partida aqui, vamos estar jogando desarm. Quando entrar aqui na partida, eu volto com vocês, beleza? Então, galera, já estamos aqui, ó. Entrei de terrorista aqui já. Vamos estar comprando a nova pistola aí, galera. Essa aqui, o SPI, mano. A nova pistola aí. Olha como que ela é boa. Como ela é boa, não. Olha como é que ela é, né? Na verdade. Então, vamos, vamos, vamos que vamos, galera. Vamos estourar o corpo dos caras aí. Vamos que vamos. Vamos matar aí. E isso aí, vamos que vamos. Eita, caralho. Eita. Vou carregar aqui. Soltei uma bala, hein? Ó, tem um cara bem aqui, olha. Filhado. Bota o cara, bota o cara. Eita, o louco. Não pegou nenhum. Eborreu. Hum, que isso, que vagabundo. Matou por trás, cara. Vagabundo, não. Perfeito, perfeito. Vamos comprar aqui uma MP7. Vamos para a segunda round aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se a gente consegue... Uma... 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 Não consegue, né? Merda. Uma boa representação. Aqui, mano. Vamos representar o Brasil ali. Já tem um cara ali, ó. Já vi um cara ali. Tá cara aí. Bota cara pra ultimatar. Bota. É o carinha. Hum, mas eu tenho bala. Cadê? Bota a cara aí. Bota. Ó. Ah, moleque. Hum, merda. Se fodeu. Vamos para o quarto round fazer mais uma merda. Vamos pegar aí a... Ump. Ump45. Vamos embora. Olha como é que ela é bonita. Pixelada. Pixelada. Ah, vocês já entenderam aí. Eita barra da comelou, louco. Vou jogar até fumbacinha aqui, ó. Os caras estão tudo ali, rapaz. Hum, merda. O que é isso? Eu não estou vendo nada. Não, agora eu estou vendo. Não. Manda o cara botar a cara ali, rapaz. Vou estourar o corpo dele. Bota a cara aí. Bota, 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 bota. Tá precisando o que, rapaz? Isso aqui é o EDC, pô. Pô, aqui é o EDC, cara. Aqui é o EDC, caramba. Pô, tá brincando comigo? Aqui é o EDC. Pô, pode vir, pode vir, pô. Pode vir. O que é que... Soldado perigoso, rapaz. Precisa no que? Eita. Vagabundo. Rapaz, isso aqui é Soldado perigoso. É o EDC, cara. Conseguimos ganhar mais um round não. Primeiro round que a gente conseguiu ganhar aí. Aí sim, mano. Essa arma aqui, mano. Ó, gostei dela, hein. É mentira. Olha que bonita, mano. Olha essa cara. Se falta, tem uma skin melhorzinha aí, né? Não tem nenhuma skin nela. Mas enfim, ao decorrer do tempo aí, a gente consegue ir comprando a caixa aí. Sei lá, mano. Como é que faz esse bagulho aí. Irineu, você não sabe nem eu. AKR, pô. Tá brincando? Brinca com o AKR não, rapaz. Que é o seguinte. Que, ó. Tirão só, tirão na certa. Quer ver, ó. Que eu vou acertar as caras lá, ó. Vamos rebotar a cara de... Tem que tomar cuidado aqui, mano. Sempre vem um safado por aqui, ó. Olha ali. Só tirão na certa. Quer ver, ó. Que eu vou acertar as caras lá, ó. Vamos rebotar a cara de... Tem que tomar cuidado aqui, mano. Sempre vem um safado por aqui, ó. Vai descer. Só tapa, ó. Vamos só tapa lá neles, ó. Só tapa. Pô, mano. Como assim, mano? De jogar flash no meu carro, mano. A CIDA FUDA! PARA COM ESSA PORRA AI! Isso, mata. Boa, LC. Caramba. Isso aí, pô. Assim que tem que ser. Tem que matar, pô. Então, vambora pra mais um round aí, galera. Vambora. Pegar aqui. Deixa eu ver. Vou pegar a KR, hein. Vambora. Vamos ir junto com os caras aqui, mano. Com o time. Ó. Eita, mano. Flash na K. Não tô enxergando nada. Tava apontando pro alto. Ó. Caralhinho. Céu da minha mira? Eita, toma. Tomou bonito esse aqui. Não volta mais. Vamos pegar a M16. Ô, louco, ó. Mirinha, ó. Tá louco. De mira, mano. Vambora pro time. O time subiu aqui. A gente sabe também. Tomou, cara, tomou. Consegui acertar um tiro nele. Toma uma pesada aqui. Opa. Tem gente aqui, ó. Tá vendo isso? Como assim, mano? A mira subiu. Errei tiro no cara. Ó, meu amigo. Oi, caralho. Opa. Mais um kill. Vem, vem. Só vem. Olha o cara aí. Vem. Bota a cara aí. Vai morrer. Bota a cara ali. O cara correu, pô. Ó, como acerta ele, ó. O dia anda a fura. Fica por aqui, ó. Ó, moleque. Mais um kill, rapaz. Você é louco. Ah, moleque. Só vem, só vem. Vambora. Eita, ó. Mirinha, rapaz. Tá brincando comigo, ó. Ó, 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 ó. Vem com o nosso time, não, rapaz. Vamos por cima, por cima. De novo, vamos embora, então, time. O outro foi lá pelo outro lado. Vou subir aqui de novo. Mira lá, ó. Outro cara tomou. Que tiro. Tomou um tirão. Outro cara que também morreu aqui. Meu amigo matou. Ó. Cadê os carinhas? Cadê os carinhas? Não, 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 não. Vem botar a cara aqui. Acho que tá bem aqui, ó. Quer ver? Eita, tá bacana. Tem um, mas tem um. Vai, matei um. Opa, meu amigo matou outro. É, GG, mano. Mais um, hein. Mais um round aí que conseguimos ganhar. Então, aí, galera, conseguimos ganhar aí. Fiquei em terceiro lugar. Matei 10. Morri 7. Que merda aí. Mas, enfim. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa aqui o like pra tá fortalecendo. Compartilha aí com seus amigos aí. E se você for novo aí no canal, se inscreve no canal pra não tá perdendo novos vídeos aí. E ative a notificação, beleza? Então, é isso aí. Falou. Fui. E até o próximo vídeo aí, galera.